Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos iniciar a nossa videoaula de número 15, tá bom? Videoaula esta, que é para os alunos do nono ano, tá? Do Colégio Santa Rita. E essa videoaula de hoje, nós vamos fazer, nós vamos corrigir questões, tá? E dessas questões, nós vamos tentar tirar, tentar sanar algumas dúvidas de vocês com relação ao conteúdo dos temas 1, 2 e 3, tá? Dessa unidade que nós estamos vendo agora, que é a unidade 3, tá? Na próxima aula, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha do que a gente viu no tema, nos temas 1, 2 e 3, da unidade 2, tá? Que foi sobre Revolução Russa, tá? Sobre algumas coisas lá relacionadas à Primeira Guerra Mundial, tá bom? E aí, nós vamos fazer uma pequena revisão e recapitular tudo aquilo que a gente viu, porque já está com o tempo que a gente tinha falado sobre esses conteúdos. E aí, para fixar mais na memória de vocês, eu vou dar uma recapitulada. Hoje, nós vamos falar, nós vamos dar uma voltada aí sobre nazismo, sobre fascismo, sobre queda da Bolsa de Nova York, crise de 29, sobre alguns fatores interessantes relacionados a isso aí, tá? Porque aí, depois a gente faz, nas próximas aulas, a gente dá uma revisadinha do que a gente viu anteriormente, e aí, depois a gente passa para a unidade 4, que é quando a gente vai falar sobre o Getúlio Vargas. A gente vai dar uma breve entrada no conteúdo de Era Vargas. E aí, eu espero que todo mundo esteja aí ligadinho na videoaula, para que, quando eu colocar as alternativas, quando eu colocar as questões para as alternativas, eu vou tentar dar um tempinho para ver se vocês conseguem responder de cara, e aí a gente vai dar resposta, tá? Já que a gente não está... eu não estou tendo esse feedback com vocês já online, mas pelo menos eu vou dar um pequeno tempo, aí eu vejo, para vocês forçarem aí o raciocínio de vocês, e aí a gente vai corrigir, tá bom? Fixa aí, aí meu bonequinho aí para vocês, bonequinho que vocês já conhecem, nono ano, aula 15, resolução de questões, nós vamos resolver, vamos resolver questões, para fixar aí na cabecinha de vocês as ideias, né? Refrescar as ideias, sempre é bom, o nome já diz, né? Exercício, vamos exercitar, vamos resolver questões, tá bom? Na primeira questão, tem, acerca do fascismo, assinale C como correta e I como incorreta, C I, não é C E, de errada, correta e incorreta. Pode ser considerado um movimento que pregava a superioridade do instinto e da vontade sobre a razão. O fascismo realmente trabalhava isso? Um movimento que pegava a superioridade do instinto e da vontade sobre a razão. E aí, o que vocês acham, tá? São características do movimento, o nacionalismo, o anticomunismo e o antiliberalismo. Para mim entender tudo isso aí, eu vou ter que raciocinar o que é liberalismo. O liberalismo, uma das principais características do liberalismo, se não for a principal, é a não intervenção do Estado na economia. O Estado não vai fazer intervenção direta na economia, o Estado para lá, a economia para cá. As empresas, os empresários, as indústrias vão mexer e o governo fica para cá. O antiliberalismo é o contrário. É o Estado que vai fazer todas as intervenções, o Estado que vai mexer, o Estado que vai mandar e desmandar. É característico? Pensa aí. Defendia uma ordem econômica coletivista, igualitária, que pregava a extinção da propriedade privada. Essa característica da terceira alternativa aí, ela é muito parecida com o socialismo, com o comunismo. Coletivismo, que a gente viu lá na Revolução Russa, todo mundo, a reforma agrária, todo mundo recebeu terra de forma igualitária. Não existe propriedade privada, porque segundo o socialismo, a propriedade privada só traz a desigualdade social. Deve ser considerado um movimento típico da esquerda radical, ou sustentável-se na manipulação do operarial socialista. Tudo isso aí está relacionado ao que foi pregado lá na Revolução Russa, ao comunismo e ao socialismo. Tem a ver com o fascismo? A sequência correta. Certo. Correto, incorreto. Correto, incorreto. Incorreto, incorreto, correto, correto. Todas corretas. As duas primeiras corretas e as duas últimas incorretas. Vamos lá. Vamos lá. O que vocês acham aí? Pensa. Vai lá. A seu assina. O que você pode estar marcando aí? Vamos lá. Vamos ver o que foi colocado em xeque aí. Olha só. As duas primeiras corretas e as duas últimas incorretas. Olha, pode ser considerado um movimento que pregava superioridade distinta? Com certeza. Aquela questão de exato. Eu corrigi um exercício, acho que na videoaula passada, quando o exercício do livro, quando o Dulce, que era o Pedro Mussolini, se colocava à frente de tudo. Me sigam. O povo italiano é um povo valoroso, ele vale mais do que tudo que existe no mundo. Então, essa é uma das características. É verdadeiro. São características do movimento. O nacionalismo, aquela questão de exaltação do nacional. O anticomunismo, o ódio aos comunistas e o antiliberalismo, que é fazer a intervenção maciça e concisa do Estado. A terceira alternativa defendia uma ordem econômica coletivista, igualitária, que pregava a extinção da propriedade privada. É uma característica do socialismo. Tanto a terceira como a quarta. Então, ambas estão, ambas estão, é, incorretas. Tá bom? Vamos para a próxima questão. É possível afirmar que a Alemanha nazista desenvolveu simultaneamente duas guerras, né? Que na perspectiva eram complementares. Que guerras foram essas? Guerra bélica? Guerra étnica? Guerra religiosa? Vamos lá. A guerra social, que afirmava que a supremacia do proletariado sobre a burguesia e a guerra política e a rejeição dos valores democráticos. A guerra ideológica, de afirmação dos valores do comunismo e da guerra religiosa, protestação do judaísmo e do islamismo. Gente, raciocina. Hitler gostava do comunismo? Hitler, ele era uma pessoa que pregava o nacionalismo ou o comunismo? Ou pregava os dois? Ele odiava o comunismo ou não odiava? Ele gostava de comunismo? Ele recebeu o apoio do empresariado para chegar ao poder e instalar sua ditadura ou não? Foi explicado. A guerra industrial, que buscava ultrapassar a produção fabril-britânica, ou seja, era uma concorrência com a Inglaterra no âmbito industrial. E a guerra comercial, luta pelo mercado consumidor, controle do mercado consumidor norte-americano. A briga de Hitler era com os Estados Unidos. Guerra diplomática, desenvolvida dentro da Liga das Nações. e a guerra colonial contra as possessões francesas e britânicas no norte da África. Se isso aí tivesse a ver com a Primeira Guerra Mundial, quem sabe essa alternativa estaria correta. Se o que a gente estivesse falando aí está falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Professor, mas ali na alternativa eu estou falando simultaneamente duas guerras. Não é a primeira e a segunda, não? Não. Por quê? Porque não é a Primeira Guerra já por conta de que a palavra nazismo, o nazismo foi instalado na Alemanha já em 1933. A guerra, a Primeira Guerra Mundial, ela iniciou de 14 a 18. Então, pela linha temporal, já não dá certo. Nazismo tem a ver com a Segunda Guerra Mundial. Então, raciocina aí, foca aí. Não vamos perder o fio da miada, não. A guerra de expansão territorial. Quem lembra da teoria do espaço vital? Hitler vai aumentando o seu poderio territorial com aquela ideia de que a Alemanha foi humilhada e que perdeu o território. Como a Sarsis e Lorena, perdeu o território do Sarsis, enfim. E aí ele anexa a Tchecoslováquia, o Sudeste da Tchecoslováquia, ele invade a Áustria, ele invade a Bélgica, tá? Levada adiante por seu aparato militar. Ótimo. Então, Hitler aumenta o seu exército, aumenta os seus armamentos, né? Aumenta o governo de submarino, enfim. E a Guerra Étnica? Perseguindo judeus, ciganos e negros. E aí, pessoal? Qual a alternativa que a gente deve marcar? A, a B, a C, a D ou a letra E? A letra E, né, gente? A gente fala da questão dos judeus, né? Da gigantesca perseguição sofrida pelos judeus, pela Alemanha nazista. O espancamento, o recrutamento, o forçamento, né? O Hitler, ele obriga os judeus a trabalharem nos campos de concentração da Alemanha nazista, tá? Qual era o objetivo? Era étnico? Sim, mas Hitler estava interessado no dinheiro dos judeus. Os bancos dos judeus, né? Os empresários que eram judeus, eles guardavam muito dinheiro, eles tinham muitas economias. E Hitler prezava de quê? De dinheiro para meter, colocar esse dinheiro, né? Dentro do mercado alemão, ter dinheiro para poder comprar arma, para investir em determinados setores. E aí ele vai acusar os judeus de serem traidores, de serem contra a pátria. E o Hitler tinha um discurso, uma retórica muito boa. Isso aí acabou atingindo grande parte da população alemã, fazendo com que a população passasse a perseguir os judeus, tá? Vamos para mais uma questãozinha. Sobre os regimes totalitários nazifascistas, assinale a alternativa correta. O nazismo e o fascismo são doutrinas baseadas no nacionalismo e no totalitarismo, né? Regimes totalitários, cuja política intervencionista buscava a estabilidade do Estado. Era a ideia de eu vou fazer a intervenção do Estado para buscar a estabilidade. O Estado está fracassado, ele está destruído. Aquela ideia lá imposta por Montesquieu, lá na época do iluminismo, divide os poderes executivos de ativos judiciários e tal. Que o governante tem que ficar um para lá e dividir os poderes. Não, o Estado tem que estar totalmente voltado à figura do Presidente. O Presidente vai concentrar os poderes nas mãos e ele vai determinar tudo. Ele vai determinar quem julga, ele vai determinar quem elabora as leis. Ele mesmo vai elaborar as leis, não vai nem determinar ninguém. Então, o Estado totalitário, essa é uma das características, ou a principal característica do Estado totalitário, tá? O nazismo consolidou uma política interna de miscigenação racial e social. Ou seja, ele permitiu que gente de todos os meios, todos os lugares fora da Alemanha, fizesse uma miscigenação, se misturasse com os povos alemães. Permitiu? Judeu, casaco, alemão, negro, africano. Permitiu? Vocês vão ter que fazer essa raciocínia, né? O nazismo encontrou grandes dificuldades para levantar o socialismo, pois sofreu uma violenta oposição de setores conservadores da burguesia e da classe média. O contrário, não é não? A classe média, ela fez foi apoiar Hitler. Fez foi dar aparato para que Hitler colocasse o seu plano macabro em prática, tá? Foi em um clima de estabilidade econômica e social que Hitler fundou em 21 o Partido Nacional Fascista na Alemanha. O Hitler vai fazer isso em 1933, tá? As datas aí e outra. Não era estabilidade econômica. Foi um momento de tensão econômica e social bastante pesada. Agora, se você quiser fazer um entendimento interessante sobre isso, é só você reassassinar. 1921, quando foi que teve a crise? 1929, né? 1929. A gente entende que, depois da crise de 1929, é que inúmeros movimentos vão surgindo na Europa de contestação ao que os estados, né? Como o estado alemão, o estado italiano, estavam administrando, né? Estavam administrando de forma muito ruim as suas respectivas economias, né? Que estavam em economias praticamente falidas, tá? As ideias nazistas foram difundidas graças ao talento oratório de Mussolini, né? Não confunda nazismo com fascismo. Nazismo é Hitler, fascismo é Mussolini. Então, há alternativa disso. As ideias nazistas foram defendidas graças a Mussolini. Se fosse Hitler no lugar de Mussolini, a alternativa estava correta. Então, qual é a alternativa que a gente vai marcar aí? Qual é a alternativa que, no caso, é a alternativa correta para a gente aí? E, letra A, de aprovação, tá? Letra A, é a alternativa correta. No final dos anos de 1920 e no início dos anos de 1930, foram marcados por uma crise financeira generalizada, gravada pela queda da Bolsa de Nova York, que no Brasil afetou fortemente o quê? Aqui no Brasil, qual foi o maior problema enfrentado aí pela crise de 1929? O Brasil era vendedor de quê para os Estados Unidos? O Brasil era um grande parceiro econômico dos Estados Unidos na época. Quando os Estados Unidos quebram, o Brasil também quebra. Quando os Estados Unidos sofrem essa problemática, o Brasil também sofre essa problemática. em que a economia brasileira, na época, tinha como principal produto de venda para os norte-americanos, né? Em que foi atingido? A economia cafeira, a produção de algodão, o açúcar ou a indústria automobilística. O Brasil vendia carro para os Estados Unidos, o Brasil vendia açúcar, algodão, o café, o café, a economia cafeira. Inclusive, a produção foi tão grande, né? Que mais de 78 milhões de sacas de café foram queimadas, foram incineradas lá no Porto de Santos. Porque o café estava estocado e não iria mais vender, né? E aí tiveram que dar fim na produção para depois, mais na frente, quando começasse a haver uma certa reparação, começasse a produzir café novamente, tá? E aí, depois, Getúlio Vargas, né? Assume, ele assume o poder e aí o Getúlio Vargas, ele vai lá com o convênio de Taubaté e tenta proteger o café, que era um produto bastante vendido na época, tá? Foi o produto que incentivou e impulsionou a industrialização brasileira. Então, Getúlio Vargas resolveu fazer isso, tá? Inclusive, né? É conhecida mundialmente e hoje é uma das principais, se não a principal bebida, né? Mais conhecida do brasileiro. O brasileiro tem esse costume, gosta, adora tomar um café. No início do século XXI, vem sendo marcada por uma grave crise financeira e econômica mundial, culminada por diferentes eventos. Alguns analistas compararam parte de seus efeitos com aqueles decorrentes da crise da primeira metade do século XX, marcada pela... Tem um espacinho que a gente vai dar a completar. Ao contrário da precedente e atual crise, não pode ser marcada por um único evento, mas sim eventos como, por exemplo, o estouro da bolha da internet do índice de Nascar de 2001 e a quebra de bancos de investimentos importantes nos Estados Unidos em 2008, dentre outros. Em suas diferentes especialidades, porém, pode-se afirmar que ambas as crises são traço e geraram o traço. Igualmente, que afetaram, sem precedentes, a economia de diferentes países, sendo grande parte por causa da... Assinale a afirmativa que preenche corretamente os espaços em branco na sequência estabelecida com as respectivas informações que se integraram ao contexto. Você vai completar, ó... A gente vai ver aqui qual dessas alternativas que está intimamente ligada, que vai encaixar com esses quatro espaços em branco aí. Leiam e respondam, tá? Leiam e respondam. Na letra A, por exemplo, Crise dos Suprimes, automaticamente Crise dos Suprimes não tem contexto nenhum, não tem nada a ver com o que a alternativa está pedindo com relação ao início do século XXI. Fala de Crise. O que a gente estudou falando de Crise? Na letra B. Vamos ver se encaixa. Alguns analistas compararam parte de seus efeitos com aqueles decorrentes da crise da primeira metade do século XX, marcada pela queda da Bolsa de Nova York. Opa, já encaixou aí, já dá certo. Em 1929. Em suas diferenças e especialidades, porém, pode-se afirmar que ambas as crises são mundiais. Tanto a citada no texto como a de 1929 são mundiais. E geraram uma recessão, um atraso. Igualmente, que afetaram sem precedentes a economia de diferentes países, sendo grande parte por causa da independência, interdependência entre os mercados. Existia uma interdependência dos mercados, que, nessa forma, os Estados Unidos começaram a produzir de forma gigantesca. E aí, esse consumo estabelecido pelos Estados Unidos acabou gerando um problema enorme com a queda da Bolsa de Nova York. Gente, por hoje é só, tá? Na próxima aula, nós vamos iniciar, nós vamos fazer uma outra revisãozinha sobre a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial. E espero que vocês tenham gostado. E na próxima aula, a gente se vê, tá? Um abraço.